A gente faz a pergunta, o que você acha que mudou, assim, antes e depois da Pocah, como artista, influenciadora, personalidade, no 360 pós-BBB? Então, eu, antes de entrar no programa, eu tinha já metas. Eu falei agora, né, no programa, ao vivo, que eu usei a lei da atração para entrar no programa. Eu já fui convidada para vários realities, assim, mas eu nunca tive vontade. Eu sempre falava, não é para mim, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho vários traumas, várias coisas, assim, que eu falo, acho que é mais legal a galera me conhecer a Pocah alto astral, porque quem conhecer, não sei se todo mundo está pronto para conhecer a Pocah frágil, ali, né, não sei. Mas, por alguma coisa, sonhei que eu ia entrar no Big Brother, idealizei que eu ia entrar, fui convidada. E foi agora que eu fui convidada, é o seguinte, eu vou lutar pelo Top 5. O Top 5, eu acho que é um, já é um bom, ali, um bom lugar para eu estar, vou sair e posso chegar no mercado que eu queria chegar. Qual é o mercado? Eu já fazia algumas publicidades antes de entrar no programa, porém, não tantas. Porque tem um, existe um preconceito com o gênero funk muito grande, que muitas marcas não querem ser representadas por um funkeiro. Entendeu? Muitas, muitas marcas. A gente já teve várias conversas com a minha agência de publicidade sobre isso. Quando é que a minha agência chegou a fazer uma festa, o funk é pop, e convidou vários empresários, donos de empresas, representantes, para mostrar a grandeza do funk. E aí, quando eu saí do programa, foi assim, teve, houve uma identificação muito forte com o público e com marcas. Porque as pessoas conheceram a Pocah, e aí, quando ficou essa fama de, ah, a Pocah dorme, ah, não sei o quê, nananã, dormia. Ótimo, incrível, eu continuo falando que eu dormia, porque isso me trouxe bastante um retorno financeiro. Eu transformei essa fama de Dorminhoca em publicidade. E esse mercado era o que eu mais queria. Assim, hoje, graças a Deus, a gente faz muitas marcas enormes. Eu represento a Engov, que, tipo assim, a gente tem uma identificação muito forte. É um comercial forte, né? Que é um produto que é, 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 que hidrata, como a gente fala, hidrata, reenergiza, né? E tudo mais. Então, essa coisa de disposição, meme, pouca disposição, tomando Engov, nananã, tá, nananã? Então, essa junção de coisas, tudo que é envolvido com relaxamento, dormir, sabe? Hotéis, roupa de cama, colchão, tudo isso foi ligado a mim. E aí, isso foi, cara, eu falei, consegui. O que eu idealizei antes de entrar no programa, eu consegui fazer o que eu queria. E aí, agora, óbvio, tive um retorno de números que eu queria, fortificar a marca pouca. Meus números de streaming, tudo isso, eu reverti. Show, ainda, não acho que é, óbvio, o cachê aumentou, porém, eu ainda não sinto que cheguei onde eu queria. Mas já deve chegar em cidades que, talvez, o contratante, talvez, não chegava, ou não? Sim, por exemplo. Uns interiores, algumas coisas assim, a nível Brasil. Então, eu já fazia bastante interiores, assim, já. Só que eu foquei nos festivais. Só que agora que tá começando a acontecer mais os festivais, assim, a gente fechou alguns, assim, já, que eu tava pensando. Ainda tô planejando, ainda tô caminhando, sabe? O cachê do show, ele aumentou bastante. Porém, eu preciso mostrar ainda que a galera tem uma visão da pouca que eu não, não, que não me pertence mais. Sabe? Meu show, ele não é mais a pouca e um DJ e duas bailarinas. Aquilo que eu tava conversando com vocês. Meu show, ele é enorme. Ele, ele... Pra pôr esse show na rua, ele é caro. E eu não quero, eu não quero regredir. Eu quero mostrar o meu potencial, eu quero mostrar. Muita gente falava, a pouca não canta. Eu realmente tive minhas limitações, eu assumo isso. Doía muito ouvir o que eu não cantava, mas sabe por que eu não cantava? Eu tinha um cisto na minha garganta. Tenho ainda, só que com disciplina, com muito foco, eu fiz um intensivão de três anos. Eu fiquei três anos fazendo um intensivão de fono e consegui drenar o meu cisto. Entendeu? Então, hoje, eu consigo fazer coisas que eu não conseguia antes. Por exemplo, certas notas eu não conseguia acertar porque quando você tem um cisto, ele paralisa uma das suas fendas, né? O meu era do lado direito. E era completamente paralisado. Então, eu desafinava e tinha... E não conseguia acertar certas notas e saía muito do tom porque a fenda não tinha força. Não cansasse com o número de show também e não ia deixar nunca recuperar. Exatamente. Porque ainda piorava, né? Piorava tudo. Então, toda essa vida conturbada, com as crises dos traumas, essas coisas todas, e ainda juntava com excesso de trabalho, sem técnica, isso só me prejudicou durante muitos anos. Então, mas, enfim, tô bem, tô feliz. Foi muito positivo o programa pra mim, só pra finalizar aqui a resposta. Foi muito positivo pra mim o programa. E ganhei muitos novos fãs, tanto crianças quanto adolescentes, quanto a galera mais velha. E foi bem legal.